Olha, é um catálogo. Olha, olha, olha o truque dela, olha, 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 e o namorado tá sabendo que tu veio pra falar, não, 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 eu não bato bolacha com beijo, eita, e eu não sei quem rancou mais, essa é Davi, olha a Rania, meu Deus, eu não rancou não, gata. Ela faltava se engargar aqui as duas. Ela não falou o que, Thaís, e tu o que? Eu não rancou não, que arranca ela. Como? Eu não rancou não, gata. Bora, eu ia fazer um... Aproveitar que tá todo mundo aqui junto, e eu preciso fazer um comunicado. Mayara e Fernando terminaram pela sétima vez. Mayara da dupla Mayara e Maraíza. Ela não sabia nem que era Mayara. Não sabia mesmo não. Mulher, como é que... Não, é demais, Ania. Em que mundo a senhora vive? A senhora não procurou a senhora. Não procurou a senhora. Não procurou a senhora. Não procurou a senhora. Não procurou a senhora, né? A senhora é de se pinte. A Anitta tá chegando. A senhora não vai encontrar a Anitta. Vai encontrar a Anitta, né? A senhora não vai chorar tanto. Oxe, não é velório não, viu? A senhora pode rir, tem que balançar e arraba. Oxe. O que é? Não entendi. Fala, esse é o momento, tá? Vai, vai, vê se cabe a cabeça. Ai, cabe não, pere, pere, pere. Ai, mulher do céu. Ai, Jesus, é meu corpo, é meu corpo. Ai, meu Jesus. Vai, toma. Ai, eu tô no teto solar. Vai, eu tô no teto solar. Eu tô no teto solar. Eu sou quase rica. Eu tô no teto solar. Eu sou quase rica. Teto solar. Teto solar. Bicha, lavada esse carro. Minha, que carro é esse, moleque? A senhora amou com a cabeça. É a rua que faz com o shopping, né? Aham. Com o carro assim. Aqui, tu achou? De carne. Um shopping. Aham? É diferente. Vai com o shopping, né? Esse frigorífico. É um frigorífico, é? É. E de carne, né? É, mulher. E é parceiro de quê, Rânia? Mulher. E é tão assim, nobre. Como? O quê? O mundo é babado. Tem coisa bonita mesmo. E a gente tem casas no frigorífico. Tem. Só come carne. Tem que tomar. Como é o nome do frigorífico? Ei, tem coisa de carne. Menina, vai com carne de chá. O quê? É coisa de Deus mesmo. Minha, como coisa incrível. Eu tô beijinha agora. Cadê? Cadê minha Leô? Ai, meu pai do céu. É, eu tô uma filha agredível, viu? Porque não tem macho em Fortaleza. Os amigos de Dudu tudo fracos. A Bede já comeu tudinho, menina. A Bede já fez, ó. Com todos. Não sobrou nada pra mim. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Mulher. Eu quero o seguidor, mulher. Me dá esse arroba, mulher. Para de prender esse arroba, mulher. Todo mundo quer esse arroba. Tô prendendo arroba igual. Tô arroba, mulher. Ô, Cícera. Ô, Cícera. Tua mãe sabe. Gente, finalmente, ó. O Instagram da Moacir. Eu quero todo mundo. Eu quero, é. É, quem não seguir morre. Quem não seguir morre. Não, nega. Eu não tô gorda não, viu? Não vê que esse negócio tá se sentindo forte, não. Eu tô inchada das pancadas da vida, mãe. Ô, meu Deus. Vamos, gente. Seguimos assim, pelo chorão. Meu Deus. Meu Deus. E aí, Thais. Você também já arrumou seu cabelo. Você tem presença lá no Rio Mar, viu? Gente, não perca. Não perca não, hein, Thais. Não, perca não. No Rio Mar. Hoje, às 18 horas, na loja, vamos dizer. Na loja Biju. Biju. E aí, Thais.